Olá, eu sou Milho Wonka, Milho que hoje tem mais conversas do iFood porque todo dia no mundo tem reclamação e 80% das pessoas que reclamam, certeza que estão concentradas no aplicativo de comida Wonka, assiste o vídeo, afinal tem certeza que depois de ver esse vídeo, você vai ficar procurando mais treta no aplicativo de comida pra me mandar depois Vamos ao vídeo Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka Tem ainda meu outro canal no YouTube, o FreakTV, que você deveria conhecer Siga também a produção no Instagram E claro, pra não esquecer, não deixar pra depois, já deixa o seu like agora E já deixa também um comentário aí, dizendo o horário que você viu esse vídeo, que horas são agora Comenta aí embaixo, que assim pelo menos eu fico sabendo mais ou menos o horário que todo mundo costuma ver E o YouTube também vê que você tá interagindo com esse vídeo e te mostra os próximos Vamos agora para as tretas do aplicativo de comida, que você sabe qual é Pra começar, temos esse aqui ó 1010, olha, começamos com 5 estrelas Isso aqui é raridade, começar com 5 estrelas é coisa rara aqui 1010, entrega rápida, bem recheado e o motoboy super gentil Misericórdia, ele elogiou o meu cabelo Olha, esse é pra casar Tô apaixonado Ah, fio motoboy aparentemente loiro e de barba Te amo, não tanto quanto amei o açaí Mas te amo Açaí, ou você ama ou você odeia Não tem ninguém que gosta mais ou menos de açaí Ou a pessoa gosta de açaí bastante ou ela não gosta Esse aqui ó, Fernanda Deu uma estrela, tá vendo? Caiu de 5 pra uma estrela de um comentário pro outro Pedi uma marmita de um litro e cem, é isso? Com dois complementos E veio literalmente uma colher de Nutella Pô, pra uma marmita desse tamanho Me decepcionei um pouco com os complementos A resposta, o que que tá escrito aqui? Nutella 50234 É o que eu entendi Só os números Isso aqui é alfabeto cirílico, né? Não lembro, não sei que alfabeto é isso Escrevi em grego Ah, é grego Escrevi em grego Porque não está adiantando ter no cardápio Que o adicional de Nutella é 50 gramas por adição Se quiser mais, simples Adiciona 2, 3, 4 ou 15 vezes Fácil e simples A pessoa não aguenta mais Essa pessoa tem que entender Que quem tá reclamando Não é todo dia a mesma pessoa Se muito cliente tá reclamando do mesmo problema É porque o problema é do estabelecimento, não é mesmo? Parece que não ficou claro pras pessoas Se ele tá cansado de explicar isso É porque o anúncio dele não tá bem feito Próximo O Kleber falou aqui, ó Péssimo atendimento Já duas vezes que acontece A primeira vez O motoboy sofreu um acidente Beleza? Me ligou? Pediu uma outra chance? Beleza Dei outra chance Por incrível que pareça O motoqueiro se acidentou de novo Pode isso, Arnaldo Olha, aí é mancada, hein? Esse motoboy tá precisando De um descarrego Se bem dizer De passar no curandeiro De passar no pajé Isso aqui, ó Aparentemente é de um grupo do Facebook, né? Vamos ver aqui, ó Motoboys e entregadores É um grupo dessas pessoas, será? Por favor, todos os clientes Quando pedir pizza Não vai tomar banho Não vai na vizinha Não pede pra entregar no local Que você tá lá ainda Porque o motoboy é bicho solto Nós é cachorro louco mesmo Nós vai chegar E vocês não vai tá lá Pra nós receber Cachorro louco Não aguenta ficar parado Nós vai comer as azeitonas Belisca suas pizzas Nós vai sacudir seu refri Tudo por causa da canseira E por favor Até o motoboy chegar Vocês tem muito tempo Pra separar o dinheiro E pra procurar o cartão E a chave do portão Salve pra todos Que sacode o Guaraná Olha, já chegou O Guaraná sacudido Na sua casa Salve pra todos Que sacode o Guaraná A Karine falou aqui, ó Chegou com a mochila Mas esqueceu De trazer o pedido E aí, meu? Ok Imagina o motoboy Você chega lá, né? O motoboy Ele não sentiu Que a bag dele Tava meio leve demais Não dá pra sentir? Eu acho que dá pra sentir A pessoa tá acostumada Com o peso da bag Quando tem uma comida lá Ela sente que tem uma comida lá Não é? Imagina A cara do cara Abriu Vum, vum, vum Da hora que abriu Não tinha nada lá dentro É Porta da Esperança agora O lanche Vamos abrir a bag da esperança Nossa Agora denunciou a idade, né? Olha Eu acho que, sei lá 20% do público Não vai entender essa piada De Porta da Esperança O que caiu Eliane falou aqui, ó Dei três estrelas Porque veio faltando a safada Que? Veio faltando a safada Entre outros Olha Quero acreditar que seja a salada Que faltou aqui Vamos pensar nisso Que que é isso? Dogão Peque Família Gente Que maldade Que que é isso? Isso aqui não é crime Fazer um negócio desse? Hot dog Na baguete De pão de hot dog Com parmesão Oito salsichas Maionese Purê Milho Vinagrete Ketchup Mostarda Barbecue Batata palha Mozzarella Cheddar E catupiry Olha Aqui dá pra você ver as camadas Aqui, ó Tá vendo as camadas dos negócios Aqui, ó É tipo Os caras fizeram uma lasanha de hot dog Não é? Uma lasanha de salsicha Isso aqui Em vez de colocar um macarrão de lasanha Colocaram salsicha Isso é crime Não pode Isso aqui Não pode Isso aqui é hediondo Não Não pode Cadê o hot dog? Cadê o pão? Nem sei o que disso aqui é o pão Julho Quatro estrelas O tamanho da linguiça é cômico Três centímetros e fininha Melhor não colocar Aqui eu me espanto Eu me espantei aqui De não ter a resposta Porque isso aqui Olha É um caminho aberto Pra cada resposta ignorante Que esse aparecimento poderia dar Não é mesmo? Outra observação aqui, ó Outra observação Pedidos na madrugada Se você tem sono pesado Por favor Nem faça o pedido O cliente faz o pedido Quando o entregador chega no endereço O cliente no sono profundo Isso é uma falta de respeito Se pediu Tenha respeito De ficar Acordado Pessoa tá acabada Já fez algum rolê Ou passeou Sei lá o que ela fez Tomou umas Né? Aí bate aquela fome E aí a pessoa não tá aguentando mais Aí pede a comida Chega lá O cara tá dormindo E aí o entregador faz o que? Sacode o refri Gente, o que que é isso? Kit de... Ó Ah não Palmas Esse aqui é uma ótima ideia Olha Kit fim de festa Bolo com recheio Você escolhe o sabor Isso aqui é empreendedorismo Escolha o sabor da fatia Agora você pode ter em casa Aquele kit fim de festa Que a gente ama levar pra casa Olha Isso é muito sensacional Né? Às vezes você não quer pedir um bolo E um monte de salgado E um monte de docinho Você queria só, sabe? Aquele tantinho Que você quer só comer Que engorda esses negócios É Isso aqui engorda Não faz bem pra saúde Né? Entope as artérias Aqui Né? As pessoas não podem comer Tanta coisa Nesse salgado Desses negócios Doce Então você pede Só aquele tantinho Assim Que já Sabe? Matou a vontade Isso aqui Eu nunca vi Um empreendedorismo Tão inteligente Quanto isso aqui O kit fim de festa Palmas para o kit fim de festa Por favor Pode aplaudir Põe o celular aí na mesa Pode aplaudir Se alguém perguntar Você fala que tá aplaudindo O kit fim de festa Mas deu vontade De comer isso também Né? Deu vontade E essas foram as tretas Entre conversas Do iFood Desse vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Assista outros vídeos do canal Até o próximo vídeo E tchau